Vai fazer o castelo bonito ou não? Olha! Vim pra praia com uma amiga minha, os filhos dela e a minha filha. Fizeram vir no carro agora pegar o balde, disse que vão fazer um castelo, um castelo de areia pra vocês verem. Vamos ver como vai sair esse castelo. A praia tá tranquila hoje, plena quarta-feira. Olha que lindo. Tô indo lá, levar o balde delas. Vamos ver esse castelo que elas querem fazer. E lá vão elas. Faz brincadeira delas. Oi, tô. Olha, dois aninhos. Agarrado na garrafa d'água. Vai. Você já tá fazendo seu castelo, Heitor? É? Vocês vão fazer o castelo junto ou vão fazer cada um? A gente vai fazer junto, mas ele destruiu. Faz em outro lugar, deixa aí pra ele. Não. É o Heitor. Vocês vão fazer junto o castelo? É. E você, Heitor? Vai fazer castelo também? Ó, vou derramar um pouquinho de erro aqui, ó. A piscina do Heitor. Faz aí, ó. Vamos, vamos. Olha o tamanho da pulga. Quero empurrar sozinho. Vai buscar o balde. Aê, Heitor. Muito bem, Heitor. Deixa ele derramar. Depois a gente pega mais. Derramou mesmo. Ó, ele não se conteve. Você vai levar a água, Heitor? Não deu certo, não? Vai buscar mais? Mais? Busca mais, Heitor. Pode deixar, Joana. Eu tô de olho. Vamos lá resolver enxergar a garrafa pet. Ixi, Maria. Vai cair na água, Heitor. Vamos. Vamos levar a água. Vamos. Agora pronto. Tá cheio. Já esvaziou. Esse castelo vai demorar demais, gente. Porque essas crianças... Vocês não esqueçam de deixar o like pra essas crianças brincando na água. Eita, filha. Tá gostoso? Só isso aqui mesmo, pra gente fazer a pet. E ele vai embora se deixar, olha. Você vai pra onde, seu Heitor? Eu vou ficar aqui com vocês, né? Tá muito boa. E seu castelo desistiu? Vai lá ajudar ela a fazer o castelo, coitada. Ih! Caiu de boca. Gente, eu vou deixar ficar aqui. Vamos! Vem! Tem que levar pra fazer o castelo. Mamãe, a gente é tão bonitinho. Vem, Heitor! Não, levar. Levar pra mamãe. Mamãe. Mamãe! Fala mamãe! Ó, mamãe. Ah, mamãe! Deixa eu pegar esse papo. Ela não sabe se quer fazer o castelo, se quer ficar na água. Quero aproveitar. E aí, Heitor? Vamos entregar pra mamãe? Vamos entregar pra mamãe, né? Sim! Heitor, isso não é... Amigo, vou pegar. Ah, eu vou pegar o castelo aqui, ó. Ah! Eu chego todo, amor. Olha, gente! O que você tá fazendo, velho? É o teu castelo com a garrafa pet, é? Olha, deixa eu. E não deixa a garrafa voar, hein? Porque não pode deixar nada na praia. Vamos lá, checar em garrafa e tudo. Tá com sede, Heitor! Vou pegar aqui, ó. Fazer um caranguejo. Vai fazer um caranguejo agora? Olha o castelo. O castelo já tem fogo. Esse é o seu castelo? É. Eu vou lá, só quer brincar com a garrafa pet. Ronda, ronda, ronda. Não pode! O Heitor veio e estragou tudo, pessoal. Heitor, você estragou o castelo das meninas? Não, eu tô feliz. Não dá pra fazer castelo, pessoal? Não dá. Não dá. Não dá. O guarda-jumas foi embora. É, pessoal, o castelo se transformou num buraco. Buraco de piscina. É, agora a gente vai pra aquela piscina maior. É, é o jeito, né, Joana? Esse foi o castelo delas. Antes de começar... O Heitor já destruiu. O Heitor já destruiu e elas fizeram o quê? Desistiram de fazer o castelo. E agora a gente vai para a água. E foi pra água. Vocês só queriam que eu fosse buscar os brinquedos, né? Não! Lá no carro. Sua cara de pau. Foi tudo por água abaixo do castelo. Então tá bom, né? Fazer o quê? Paciência. Olha lá! Heitor! Vamos correr, Heitor. Dá a mão. É, eu não quero. E aí, vai sair o castelo, Joana? Vai. Bora passear. E você tá fazendo peixe? Ai, que linda que ficou seu peixe, filha. Eu usei essa forma. Ah, a forma do peixe. Você vai fazer mais o quê? Eu vou fazer... Uma estrela. Uma estrela? E a Joana tá preparando o castelo ali. Vamos ver como que vai ficar esse castelo. Vai arrumando com a mão, Joana. Que dá certo. Depois você põe a água. É, mas ela vai murchar. Vai o quê? Vai murchar. Não, mas aí ela segura um pouco pra... Como criança gosta de praia, gente. Estamos aqui desde meio... Era 11 horas. Era 11 horas, Joana, quando a gente veio? 11 horas. Ainda bem que hoje o sol não tá muito quente. Tá mais curtosinho. Olha a estrela. Olha, o castelo love. Olha, a Joana tá fazendo. Olha, gente. Deixa eu ver, filha. Tá fazendo... Tá preparando a estrela? Já. Vamos ver. Opa! Opa! Tem que bater mais. Será que foi agora? Deixa eu ver. Deixa eu tirar pra você. Quer que eu tire? Bate nela bem bastante. Cuidado, senão machuca a mãozinha também. É. Foi, será? Deixa eu... Não foi. Deixa a mamãe tentar. Você vai fazer de novo? Tá bom. Gente, eu vou pegar... Eu acho... Isso. Agora ela vai fazer o pato que a estrela não deu certo. Depois ela tenta. É. A estrela não deu muito certo. Mas pelo menos a areia foi dentro. É. E pelo menos você tentou, né? Sim. Mas mesmo assim ninguém pode desistir. Mais ou menos assim. Mesmo assim não deu certo. É. Mas depois você tenta de novo. Sim. Vamos, gente. Agora vamos pescar. Vamos. Peguei água. Pegou? Deixa eu dar uma... Já. Até o pato não saiu. Mas... Filha do céu. O pato se esbagaçou. O pato se esbagaçou. A estrela, ela nem saiu. Mas quando eu fiz assim, o pato. Pá. Aí saiu, né? Ficou tipo cimento. É mesmo. A Joana tá reformando aqui. Tá parecendo mais uma montanha o teu castelo. Vai bagunçar, filha. Ah, mas põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Agora o momento mais feio, se fazia a porta. Tá feio, ela fazia a porta. Eita. Vai dar certo? Não sei. É o nosso... Não sei. Da parte, não sei lá. Eita. 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 Wow. Pega sopa, põe a areia no balde, põe a areia no balde? Põe a areia no balde? Você vai fazer o que no balde? Põe a areia no balde. Então eu vou deixar a areia no balde. E olha o castelo! Que nota vocês dão para esse castelo? Nota mil! Nota mil filha? Está parecendo mais um castelo misturado com montanha É, mas é o... É mesmo! É que o castelo de vocês é diferenciado, né? E aí pessoal, esse castelo merece um like? Merece! Merece filha? Vocês querem ver quantos likes nesse castelo? Não sei, vai ver! É bastante! Bastante quanto, Joana? Um milhão! Eita, um milhão? Será que o povo vai conseguir deixar um milhão de likes nesse castelo? Compartilha com os amigos! É! É isso! É isso! Deixa o like! É! É isso! É isso! É isso! Eu vou pegar mais um pouquinho de água lá! Tudo o que criança ama! Água! Diversão! E areia! Não é filha? É! Vamos embora? Não! Não! Não quer embora? Não! Tá! O que você pegou nessa Tapué gigante! Uhum! Hihihihihihihi! Háguu, grudinha, não dá papel de água! Olha que minha mãe já está lá! Verdade! E aí, acabou o castelo? Acabou o castelo Tchau, tchau Tchau, até o próximo vídeo Da praia No vídeo da praia Não esqueçam de deixar o céu Vai